Vem aí, viu? Novas barreiras para os previdenciários. Tá chegando aqui a informação de que peritos anunciam greve em todo o Brasil após o veto Lula, a redução da jornada. Pra que você possa mensurar, só no estado de São Paulo são 35 mil consultas por dia em função dessa greve. E a greve já começa a pipocar em todos os cantos do estado de São Paulo. Olha, é verdade. Médicos peritos do INSS entraram em greve por tempo indeterminado. Segundo a estimativa do delegado da Associação dos Médicos Peritos do Estado de São Paulo, os atendimentos em várias cidades já estão comprometidas. Em Araraquara, os médicos da perícia decidem hoje se aderem ao movimento. A categoria reivindica melhores condições gerais de trabalho e a reestruturação da jornada de trabalho com estabelecimento de 30 horas semanais. A associação afirma que está ciente da lei de greve que determina que sejam mantidos 30% dos serviços considerados essenciais. Mas acreditam que, no caso da perícia médica, não se trata de cumprir 30% de agendamento ou de tarefas designadas pelas chefias, e sim do comparecimento de 30% dos peritos em seus postos. O movimento começou a ser desencadeado em todo o país após o presidente Lula vetar a redução da jornada dos peritos de 40 para 30 horas, sem reduzir a remuneração. Agora, nós não podemos mais continuar nesse lero-lero, nessa lenga-lenga. A sociedade tem que ser blindada diante de um quadro como esse. Quer dizer, nós ficamos refém dos peritos que eles avançam, eles recuam, eles agem da forma... Alguém tem que tomar uma posição, alguém tem que realmente dizer o seguinte, olha, um basta porque a sociedade tem que ser protegida dessa canalice que vem acontecendo. Nós estamos pagando a conta e, de repente, estamos sendo punidos por isso. Então, alguém tem que definir uma meta, tem que definir uma posição, uma postura, porque do jeito que está, não pode continuar acontecendo.